Não fala nada no microfone que eu dou um presente pro teu pai, bate lá. Tudo bem? Ganhou! Pode falar, como é teu nome? Micael. Micael? Vamos dar um presente pro teu pai? Bora lá dar um presente pra ele? Bora aqui comigo. Qual o super-herói que tu acha que ele é assim pra ti? Hulk? Homem de ferro? Homem de ferro? Tá. Como? Ele faz tudo pra ti e tu gosta de tudo que ele faz? Então o cara é um homem de ferro mesmo, né? Guilherme Tamistar, né? Meninas, o Micael, pro Micael o pai dele é um homem de ferro. Qual que tu acha? Olha. Ah, tá aqui. Olha, não tem homem de ferro, mas tem o Capitão América. Tem o Superman. Olha aí. Ó, o Capitão América, né? Esse aqui? Eu acho que fica a cara dele? Então vamos mandar pra ele? Tá aqui, ó. Essa daqui, ó. É. Aqui, Micael, ó. Agora, pode dar pro teu pai. Como é o nome do teu pai? Mauro. Mauro. Mauro, aqui é uma brincadeira nossa. Presente do Micael. Eu tô com a Feliz Dia dos Pais pra vocês. Segue ouvindo que você pode ser o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.